Música Nós passamos agora em Santa Mara, apesar do prédio estar pronto, mas o acesso não está e eu vim aqui fazer uma vistoria de perto, mas aqui não tem condições de entregar em uma semana é preciso repor o material que foi roubado, furtado, retirado aqui durante um período a vigilância e roubaram algumas fiações e quebraram vários vidros aqui que terão que ser repostos e portanto vai precisar, na melhor das hipóteses aqui, 20 dias, 30 dias para repor aquilo que foi danificado e estar em condições de ser entregue às famílias. Então eu já vou combinar aqui com a Caixa Econômica e com o governador Jerônimo as providências serem tomadas para que no máximo em 30 dias a gente possa entregar essas habitações às famílias. O presidente vai anunciar no ato de inauguração a retomada do programa Minha Casa Minha Vida já que ela foi cancelada, foi interrompida na faixa 1. A faixa 1 é exatamente esse perfil destinado a atender as pessoas com a menor faixa de renda. E eles simplesmente cancelaram esse programa na faixa 1 e o presidente vai anunciar o seu retorno com investimentos já nesse ano de 2023 para além de concluir e entregar às famílias milhares de apartamentos ou que estão totalmente prontos, faltando algum detalhe como esse que eu falei de Santo Amaro, falta o acesso ou que esteja parcialmente concluído para concluir e entregar para a população morar. E essa é uma das ações prioritárias do presidente Lula, casa para o povo que precisa morar.